Segundo a PRF, a operação registrou um total de 208 autos de infração por excesso de peso, totalizando 1.162.970 quilos de carga, ultrapassando o limite permitido nas rodovias. Foram fiscalizados 916 veículos de carga e 8 pessoas foram detidas. 342 certificados de registro e licenciamento de veículos foram recolhidos. A PRF ainda informou que a operação foi realizada em locais estratégicos.